Oi minhas amigas e amigos, hoje eu vou fazer pra vocês uma receita muito fácil. É rosquinha assada de salamoníaco. Salamoníaco é isso aqui que a gente compra. Esse saquinho aqui, ó. Tudo supermercado tem. Tanto que os temperos lá, pimenta, assim, tem isso aqui. E quem fazer a primeira vez vai fazer sempre, porque é uma delícia. Quando a pessoa assim não tem nada pra tomar um cafezinho, assim, ela, porque dura quase um mês, se botar, colocar no vidro tampado. Sim, uma cafezinha bem tampada. Então tá, eu vou precisar pra essa receita aqui, dois ovos. Aqui tem 80 gramas de margarina, uma xícara de leite, uma xícara de açúcar. E aqui é aquele salamoníaco, ó. É uma colher assim, ó. Pra essa receita, eu já vou colocar dentro de uma vez. E aqui tem 600 gramas de farinha de trigo. Mas ela vai 550 gramas, mais ou menos. Agora eu vou colocar os ovos. O açúcar. E a margarina. Um pouquinho de sal, uma pitadinha de sal, assim, ó. Pontinha de colher. E quem gosta, coloca também um pouquinho de essência de barnilha, assim, ó. Ó. Quem gosta, coloca mais ou menos, ou então não coloca, né. Olha só. Vai ser que gostoso essa barulha. Ó, só dá uma mexidinha, assim, ó. Agora é colocar o leite. Ó, só dá uma mexidinha. Pra colocar a mão. Só que quando eu vou lá pra casa da praia, eu faço uma latada. Eu encho. Às vezes lata, às vezes encho os vidros, tudo. Aqueles vidros, tudo isso aqui, ó. Porque essa rosquinha aqui pode deixar mais de mês. Ela não estraga. Ela fica bem crocante. É só manter ela bem tampadinha, né. Com um cafezinho, uma delícia. Eu adoro isso aqui. Pra rolar a rosquinha. Ó, vou colocar nessa aqui com esse papel manteiga, mas pode enfarinhar. Pode só untar a forma assim também, ó. Enfarinhar assim também um pouquinho, ó. Bem pouquinho. Pronto. Vou colocar nessa aqui primeiro. Ó, tem que colocar bem pequenininha assim, ó. Porque ela cresce bastante, ó. Assim, ó. Ela é bem fininha, tá vendo? Não. Ó. Coloca mais... Não coloca tão junto que depois ela cresce. Assim de leve, a gente não pode estar apertando muito. Ó. Uma grande, uma pequena. Agora deu. Tá, essa aqui tá pronta. Eu vou colocar no forno agora. Forno a 200 graus. Mais ou menos uns 25 minutos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E a rosquinha de polvilho só com três ingredientes, bem crocante. Então vamos mostrar os ingredientes que vai. Ó, eu vou precisar de um ovo, que eu já vou quebrar aqui dentro pra ver a facilidade que é pra fazer. Meia xícarinha de açúcar. É três colherinhas rasinhas de açúcar. Vai quatro por causa do sal, mas o sal não se conta, é uma pitadinha de sal. E assim de margarina, uma colherinha assim de margarina. Não tem balança aqui pra pesar. E duas xícaras de polvilho. Aqui eu tenho polvilho azedo. Pode ser polvilho doce também? Duas xícaras sim. Essa xícara tem 220 e meio. Ó, agora só dá uma mexidinha assim. Coisa muito fácil de fazer. A gente às vezes na padaria, aquelas rosquinhas de polvilho, né? Que a gente compra às vezes bem duras, às vezes fica já tá meia velha. Essa aqui é da hora. E é bom fazer, porque tem que ser um arroz quente, tem que ser enrolada rápido. Polvilho é assim. Então faz de um ovo. Aí dois ovos só é, só dotar uma xícara de açúcar, dois ovos. Mas o certo é fazer de um assim. Aí faz e já toma cafezinho. Já toma cafezinho na hora, é prática por isso. Ó, só basta isso aqui assim, ó, viu? Ó, uma xícara pra fazer. Eu tinha esquecido de fazer essa rosquinha. Aí hoje eu fiz. Meu Deus, que coisa gostosa. É tão prática de fazer. É tão prática de fazer. Ó, tem que enrolar rápido, porque às vezes ela começa a esfarelar. Ó, assim, ó. Ó. Ela não vai fermento, por isso que o óleo, ela fica, não chupa nenhuma gordura, né? Fica a boa preço. Ó, só assim. Tem que fazer rápido, porque o polvilho... Por isso que eu digo, mas, isso aqui é pra fazer dessa receita mesmo. Mas fazer com duas, a pessoa vai se enrolar. Porque o polvilho, ele vai endurecendo, aí começa a quebrar. Mas se quebrar, a pessoa também vai amassando, que dá certo. Se ela começar a esfarelar um pouquinho assim, o polvilho é assim. Aí dá uma apertadinha e vai ajeitando, que dá certo. Não precisa o óleo ficar muito quente demais, ó. Porque ela tem que fritar, assim, devagar, pra ela ficar bem... Bem crocante, não ficar crua, né? Ó, coloquei cinta nessa panela. Ó, a gente faz assim, ó. Ó. Já vou baixar o fogo um pouquinho. Ó. Hoje eu vou fazer pra vocês um biscoitinho de polvilho. Então, vamos para os ingredientes. Aqui, eu coloquei uma xícara de leite, uma xícara de água e quase uma xícara de óleo. E tenho dois ovos aqui e um pouquinho de sal, assim, ó. E aqui eu tenho duas xícaras bem cheias de polvilho. Agora eu vou levar isso aqui pra ferver. Ó, ferveu. Agora eu vou colocar um pouquinho em cima do polvilho. Não vai tudo bom? Não vai. Ó. Vou pegar essa uva pra poder amassar aqui. Ó, agora aqui, deixei esfriar um pouquinho. Agora eu vou colocar um ovo. E aí E assim ficou pronto. Ó, ela tem que ficar assim, ó. Ó, se mola é assim, ó. Foi polvilha azeda que eu coloquei aqui. Vou botar até na batedeira também, se quiser. Ficar assim meio... Deligante. Ó, agora um saco de confequeiro. Se não tiver, pode ser qualquer um saquinho, mas só com um saquinho mais grossinho, né? Também, porque senão pode ele curar na hora de... Se estiver apertando. Essa caneca aqui pode ser um copo. Ah, isso é coisa minha, né? Agora eu vou colocar aqui dentro. Tudo ou aos pouquinhos? Hã? Vai colocar a massa dentro? Coloca tudo de uma vez. Não precisa montar a forma. Não precisa. Não. Quem gosta mais grossinho, faz mais grossinho, né? Pois é. E a pergunta faz diferença? Não? Vou levar no forno agora, 200 graus, 180 a 200 graus. E depois eu mostro pra vocês. Mais ou menos, vai ficar uns 20 a 30 minutos. Ó, esse aqui já tá assado. Rende bastante, ó. Ainda tem isso tudo aqui pra fazer, ó. Se vocês gostaram, deixa um joinha. Beijo da Valores. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho